E aí, se preparando pra viagem? A gente podia ir logo, né? Não, não tô pensando nisso agora não, cara. Eu quero ir pro quarto, dar uma relaxada. Que isso, Caio? Eu cansei desse seu papinho? Você fica nesse chove, no molho, não dá. Você tá maluca? Tem um show pra fazer. Eu quero relaxar, quero dormir. Tá doida? Olha aqui que eu ainda não acabei. Tô pensando, melhor... Vai dormir. Descansa bastante, tá? Obrigado, hein? Valeu. Oi, eu acho que eu perdi a chave do meu quarto. Será que tem como você me arrumar uma cópia do 701? Ah, claro. Aqui. Obrigada. Nada. E aí, deu tudo certo? Eu tenho que fazer mais alguma coisa, algum ritual? Sabe o que você tem que fazer? Exatamente o que o fantasma mandou. Tá maluca? O conselho que esse fantasma me deu é no mínimo descabido. Não, não, sem chance, não chance. Aí, meu filho, aí é com você, entendeu? Que fantasma. Fantasma é um bicho muito mimado. e não sossega enquanto você não fizer exatamente o que ele quer. Tá bom. Tá assim, né? Ó, tá aí teu dinheiro, né? Muito obrigado. Pode ficar pro truco, tá? Obrigado. Valeu, né? Tá, fica mais. Abre aqui o sondor. Tá, 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 vai. Tchau, tchau. Que presépada você me meteu, hein, Bispo? Escuta aqui, não tem nada mais divertido pra fazer lá no além? O que que vem aqui, me atormentar? Ai, acho que tá me dando um soninho. Acho que não preciso pedir permissão pra dormir do seu ladinho, não é? Bonitinho. Gente, 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 por favor, vocês viram o Caio por aí? Oi, Marina, tudo bem? Não, o Caio não vi não, você viu o gringo? Não, eu vi, só que foi bem mais antes. Nossa, você é um gênero, hein? Quem adiantou isso? Ela só perguntou se eu vi. Não tem nada. Não, eu não sei. Ô, Diego, Diego, por favor, eu preciso nem ir de falar com o Caio. Você viu ele por aí? Vi, vi, ele falou que ia descansar, essa hora, você deve estar no quarto, ou 601. Tá, 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 eu falei, Diego, obrigada. Eu... Ah, Filó, que bom que você tá aqui. Olha, eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. Eu também tenho, muito importante, mas pode ser até que você estranhe um pouquinho. Ô, Filó, e você não se assusta não, tá? É que eu sou um sujeito um pouco volúvel. É, eu não quero que você fique pensando mal de mim, que eu sou assim, atirada, essas coisas. Olha, é muito difícil pra mim, então... Então eu vou falar rápido, porque assim fica mais fácil. Eu gosto de você. É um sentimento difícil de lidar, que tá aqui me perturbando, sabe? Mas é que... Como é que é? Você gosta de mim? Mas eu que gosto de você. Não, 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 peraí, Filó, não rouba a minha frase, não. Eu que gosto de você. Eu gosto de você. Mas tu não sei, quer competir comigo? Não, 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 eu não tô querendo competir, Filó. Mas será possível que toda vez que a gente vai... Espera aí. Você gosta de mim? Você gostou? Mas eu nunca pensei que tivesse rolando um sentimento desses. Bom, então... Se é assim, vem cá, meu nego. E aí E aí E aí E aí